Salve, salve, galera! Saudações, alvinegras! Estamos aqui diretamente do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, aqui no Galeão, na Ilha do Governador, exatamente na porta do desembarque doméstico aqui do Galeão, aonde daqui a pouco, na sua tela, você vai acompanhar o novo reforço do Botafogo, o zagueiro Bastos, de 32 anos. Estamos aqui nesse plantão urgente desde as 5 horas da manhã, é isso aí, galera! São agora por volta de 8 horas, mas tivemos aí a confirmação, segundo assessoria de imprensa, que o voo seria, o voo desembarque seria 8h15, o voo que vem de São Paulo, Guarulhos, e estamos aqui aguardando, daqui a pouco você vai acompanhar a chegada do novo reforço do Botafogo, vamos trocar aqui umas palavras com ele, as primeiras palavras, aqui diretamente do canal BTB Esportes, o seu canal de futebol. Por isso, humildemente, Alain, bom dia, Alain, pedir para a galera se inscrever aqui no nosso canal, é muito importante, a galera botafoguense, a galera amante do futebol, torcedor botafoguense, inscrever no canal BTB, Alain. Chegou! O homem chegou, e nesta manhã de domingo, em primeira mão, exclusivo imagens aqui do nosso canal. Eu digo chegou porque ele já está no Rio de Janeiro, o território aqui do Rio de Janeiro, já passou, é uma ponte aérea, né, o Jonathan, uma ponte aérea entre Rio e São Paulo, de 45 minutos, bom dia, bom dia também para a nossa galera, e pedir para a galera se inscrever no nosso canal, porque é exclusivo, dá trabalho para fazer. Nós estamos aqui, o único canal de YouTube, e o único canal de comunicação, hoje, aqui fazendo a chegada do Bastos, ele que é zagueiro angolano, um dos maiores jogadores da história da Angola, né, da seleção angolana. Só um minuto. Antes de você trazer as credenciais, pedir para a galera deixar o like, né, é muito importante o like para que o YouTube venha entender que a plataforma venha entender que o nosso canal é relevante. Nós estamos aqui, a staff do Botafogo já está aqui, o pessoal da comunicação, está tudo ok para receber esse jogador importante, novo reforço do Botafogo nessa janela de transferência, né. E para seguir e para se inscrever no nosso canal, não custa nada, é 0800. Então, galera, se inscreva bastante aí no nosso canal, aperte aí o sininho na opção todos, né, que todas as notificações que tiver aqui no canal vai chegar para você. Tem, ó, zona mista, tem pré-jogo, o melhor pré-jogo é aqui no BTB Sports, mas hoje nós estamos aqui no aeroporto Galeão. Daqui a pouco, nessa porta, vai passar o Bastos, né, o novo zagueiro do Botafogo. E você que está chegando, acompanhando esse vídeo, nessa manhã de domingo, diferente, né, um plantão diferente, hoje é dia de fogão, Alana. Logo mais, o canal BTB Sports vai estar com o Botafogo ali cobrindo o pré-jogo, a chegada do ônibus do Botafogo para essa importante partida, o Botafogo que é líder isolado ali com 11 pontos na frente do vice, né, e dos demais. Mas estaremos ali cobrindo a zona mista, a coletiva do técnico Bruno Laje. Hoje o canal BTB Sports é um canal que vai cobrir, trazer bastantes vídeos aqui falando do Botafogo, essa novidade que daqui a pouco você vai acompanhar. Por isso, galera, deixa aí nos comentários de onde que você está nos assistindo, a sua expectativa para a chegada do Bastos, né, ele que tem tudo aí para ser, brevemente, estar junto com o grupo e até mesmo assumir a titularidade. O zagueiro alto teve aí passagem pelo futebol italiano, pelo futebol da Arábia, pelo futebol russo também, da Europa, enfim, daqui a pouco a gente vai passar as credenciais do zagueiro Bastos, mas pedi para você deixar aí nos comentários e interagir com a gente, porque nos comentários nós vamos mandar um salve aí para você também. É um jogador muito experiente, né, você vê que tem passagem aí pelo futebol internacional, né, por mais que seja o futebol angolano não seja, como eu posso dizer, conhecido no mundo todo, né, um futebol muito acompanhado, mas o Bastos foi ali, como eu posso dizer, representante dessa galera, dessa nacionalidade, angolona, né, jogou no futebol italiano, jogou no futebol russo e hoje, na seleção é importante, e hoje vem jogar, né, a partir desse momento de hoje, passa a ser jogador do Botafogo, né, ele é muito experiente e tudo indica que ele vem para a vaga também do Adrielson, né, o Adrielson aí que tudo indica vai para o Leão, né, junto com o goleiro Lucas Perri, então é um investimento que o Botafogo faz a longo prazo, né, trouxe jogadores experientes como o Diego Costa e agora traz mais um experiente de 32 anos, um zagueiro, né, para ser um pilar, né, para quem sabe a partir do próximo ano, que a gente entende que nesse momento ele chega aí para conhecer o Brasil, se adaptar, né, com certeza depois, não sei se a família dele está chegando, a gente vai acompanhando aqui passo a passo, mas a família dele vai vir e vai se adaptar, ele também, ao futebol brasileiro, a gente sabe que ele é de muita força, né, um jogador de um físico ali, como eu posso dizer, é, avantajado, né, dá para ver nos lances que a gente acompanhou do jogador Bastos, ele é de fato um zagueiro, um xerife, então vem fazer uma dupla aí com o Coesta e quem sabe a partir do ano que vem, até mesmo, né, já ganhar a posição do Adrielson é difícil, mas tudo pode acontecer. É isso aí, torcida alvinegra, nesse momento você vai acompanhar na sua tela a chegada do novo reforço do Botafogo, o zagueiro Bastos, de 32 anos, chegando com a sua família, você está acompanhando, e aqui do canal BTB Esportes nós vamos pegar aqui as primeiras palavras do zagueiro reforço do Botafogo na sua tela, por isso, galera, vá se inscrevendo no nosso canal BTB Esportes, Bastos chegando aqui com a sua família, Bastos, bom dia, seja bem-vindo à cidade maravilhosa, ao Rio de Janeiro e ao Clube Botafogo de Futebol Regatas, queria saber a sua expectativa de chegar no Brasil, de chegar no Rio de Janeiro para um grande clube, que é o Botafogo líder do Brasileirão. Bom dia a todos, estamos felizes, tivemos uma viagem longa, e através de algumas situações burocráticas, levou-nos tempo estar aqui, mas graças a Deus conseguimos chegar, estamos todos felizes e mal podemos esperar para começar esta nova aventura com o Botafogo. Poderia deixar para a torcida uma mensagem, que também está na expectativa da sua chegada, ou não uma mensagem para os torcedores do Glorioso? Eu vou procurar dar o meu melhor e ajudar o clube a atingir seus objetivos, e continuar a critério do nosso clube, e entregar tudo na mão de Deus, que tudo é possível. Bastos, obrigado, muito sucesso e boa sorte para você, tá bom? Obrigado igualmente. Deus é meu, amém. E você segue acompanhando aí, Bastos, novo reforço do Botafogo. Na sua tela, galera, diretamente aqui do canal, são imagens exclusivas, aqui do canal BTB Esportes, Bastos chegando com a sua família, você está vendo aí a staff do Botafogo, quero agradecer aqui a todo a staff, assessoria de comunicação do Botafogo, segurança, se acompanha aí, aqui no canal BTB. Boa sorte, Bastos, seja bem-vindo ao Botafogo, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, na manhã deste domingo, ele que deixou aí a sua promessa de se dedicar, entregar o seu melhor, que está muito feliz, após essa longa viagem, ele vai estar hoje, no estádio Newton Santos, né? ali já, naquele aquecimento, tendo a sua primeira experiência com a torcida do Botafogo, no estádio Newton Santos, no Niltão, e ele está muito feliz, né? Após essa viagem longa, claro, toda a questão ali burocrática, de documentação, mas parabenizar a staff do Botafogo, parabenizar todos os profissionais dessa grande equipe, que organizou tudo aí para a chegada do Bastos e a sua família, e ele que agora, falta regularizar a questão do CPF, para logo estar aí no BID. Boa sorte, Bastos, tudo de bom, muito obrigado aí, por nos receber, e receber a torcida do Fogão. Já está nos braços da galera, nos braços da torcida do Botafogo. Por isso, galera, se está acompanhando aí no seu canal BTB, peço humildemente a sua inscrição, porque vem muito mais por aí. Aqui no BTB é assim, tempo chuvoso, tempo nublado aqui no Rio de Janeiro, mas o BTB está aqui levando a melhor cobertura da chegada do reforço do Fogão, Alan. Sempre presente, né? E é muito importante, o jogador internacional jogou o futebol italiano, o futebol russo também, estava na Arábia Saudita, chega aí para reforçar o Botafogo e já disputar dois títulos, tanto de Sul-Americana, quanto do Campeonato Brasileiro, que o clube não ganha desde 1995, então ele já chega também para ser importante. Exatamente, o Sul-Americano, se não me engano, foi em 1993, completou 30 anos, e o Brasileirão, desde 1995. Então, chega aí, trazendo aí uma sorte grande. Obrigado aí, a galera, comunicação, segurança, todos os profissionais do Botafogo. Está de parabéns, né? Está de parabéns. Parabenizar também o Botafogo, sempre muito solícito ao BTB Sports, gratidão sempre. E é isso aí, galera, nesse momento, o Bastos indo embora, hoje é difícil, não vai conseguir fazer. Ô galera, vamos chegando aqui, chega para trás, câmera. Não vai conseguir fazer os exames hoje, a parte burocrática, mas já vai sair daqui, fazer algumas fotos, com a camisa do Botafogo, e assistir o jogo no Newton Santos mais tarde. É isso aí, galera, esperamos vocês, daqui a pouco, no estádio Newton Santos, para aquele pré-jogo, vamos estar no pré-jogo, coletiva, zona mista, agradecer demais que você que acompanhou esse vídeo, aqui no canal BTB Sports. Também, a nossa equipe aqui, desejando para você, um bom dia, um ótimo domingo, daqui a pouco, vamos estar juntos, né, Alain, Fábio? É, a partir dali de uma da tarde, a gente já vai estar no pré-jogo, então fique ligado com a gente, é muito importante a galera, deixar o like e a subscrição, né, Fabinho? Exatamente, lembrando, nós estamos aqui agora no aeroporto, na chuva, está chovendo agora, são agora nove horas da manhã, daqui a pouco, vamos estar lá na frente do estádio Newton Santos, e lembrando que tem uma parte da nossa equipe lá em São Paulo, lá em São Paulo, já deve ter chegado em São Paulo essa hora, acompanhando também o Vasco e o Palmeiras. Isso é o BTB Sports, aqui é a casa do pré-jogo, do pós-jogo, da chegada do jogador, o melhor conteúdo de futebol é aqui. Mais uma chegada com sucesso, madrugamos aqui no aeroporto, desde as cinco horas da manhã, tamo junto galera, até o próximo vídeo, valeu, É nóis! É nóis!